Estamos juntos outra vez, Pastor Alex Pinheiro com vocês, passando aí mais alguns esqueminhas aí de informática. Devido a muitos pedidos, eu vou estar ensinando a vocês nessa videoaula como se baixa vídeos no YouTube. Vamos estar precisando inicialmente de dois programinhas que você pode estar baixando aí no Baixa Aqui ou então lá no Super Download. É o Riva FLV Player e o Cinema Forge 2.0. Esses são os dois programinhas que nós vamos estar precisando inicialmente. O Riva FLV é para você poder estar assistindo o arquivo que você vai estar baixando lá do YouTube. Ele lê o arquivo em FLV, ok? E o Cinema Forge 2.0 nós vamos estar usando para transferir esse arquivo de FLV para AVI ou para MPG ou MPGE, ok? Vamos então estar indo lá no YouTube. Vamos estar escolhendo um vídeo qualquer aqui. Vamos estar clicando nesse videozinho aqui. Você vai perceber que quando você clicar sobre o vídeo, vai abrir aqui do lado direito do nosso navegador uma URL. Você está vendo aqui na setinha onde eu estou mostrando para você? Você vai copiar essa URL, ok? Vamos copiar ela. Depois dela copiada, nós vamos partir para outro site. É um site que vai estar traduzindo essa URL para nós. Digite aí www.capvide.com, ok? Fazendo isso, você clica para a gente estar indo para lá, para esse site. Após a abertura do Capvide, você vai estar colando a URL que você copiou lá no YouTube. Vai estar selecionando aqui no lado direito o nome YouTube, que você baixou lá no caso. E vai estar clicando em Download. Você vai reparar que aqui abaixo vai abrir uma janelinha escrita Download. Aí você vai estar clicando aqui em Download Link. Vai estar abrindo uma janela. E vai abrir aqui para você salvar. Você clica em Salvar, ok? O arquivo, digita aqui o nome para o documento e clica em Salvar, ok? Fazendo isso, vamos estar fechando aqui. Você vai estar abrindo o Riva FLV Player, ok? Após baixar do arquivo, vai clicar em File ou File, Open. Vai procurar o arquivo onde você enviou o diretório, né? E vai estar clicando em Abrir e vai estar assistindo, ok? No FLV. Reparando aí se não tem nenhum defeito. Feito isso, você fecha o Riva. Vai no Cinema Forge. Cinema Forge. Você vai estar clicando aqui nessa pastinha superior onde está escrito Input. Vai estar selecionando. Vamos selecionar um vídeo aqui qualquer. Vai estar selecionando o vídeo, ok? Aqui nessa pastinha você vai estar selecionando o diretório para onde esse vídeo vai estar indo. E vamos estar mandando aqui para meus vídeos. Vamos estar nomeando aqui, tá? Um nome qualquer. Ok? Vamos clicar em Salvar. Vamos escolher aqui no doc tipo, tipo de documento, de saída. Vamos escolher aqui a VI. Ok? Vamos escolher a opção de vídeo aqui, ó. Ide, que é alta, né? Tipo de som. Vamos botar estéreo. E clica em Code. Você vai estar reparando que o bonequinho vai estar trabalhando aqui, codificando, ok? Feito isso, após a codificação do documento, Você vai estar fechando o som de Forge, ok? Você vai estar fechando o som de Forge. Vai estar indo lá no diretório para onde você enviou. Ok? E boa sorte. Espero aí, né? Ter ajudado você aí com mais essa aulinha legal aí. Então, um abraço. E. Allahu? E. E.